Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a calda do cachorro. Estamos vivendo uma nova era no CSGO. Até 6 meses atrás, todo mundo reclamava que o CSGO não atualizava mais, que não tinha mais novidade interessante para o público, que estavam infestados de hacker, que estavam se tornando um jogo ultrapassado. E desde então, a Valve simplesmente mudou. Vaknet, novo panorama, MP5, novas facas, novos mapas, a cada semana uma novidade muito grande. E é por isso que o CSGO está voltando a crescer. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. E hoje é mais um vídeo contando para vocês as novidades da mais nova atualização do CSGO. E não foi uma atualização simples não, pessoal. Foi uma atualização muito grande, por sinal. Temos aí muitas novidades, como vocês já viram no título, dois novos mapas. Atualização nos valores de algumas armas no competitivo. Nerf e buff de outras pistolas. Enfim, hoje eu tenho muitas novidades para contar para vocês. Antes de tudo, eu só queria dar um recadinho. Que no exato momento que eu estarei postando esse vídeo, está iniciando um sorteio lá no meu Instagram. De uma K47 Neon Rider Field Tested. Uma K47 bem cara aí, né? Custa mais de R$200, mas eu decidi fazer esse investimento aí para vocês. Eu acho que vocês merecem. Então, manos, assistam esse vídeo até o final. E logo após, corram na tela do meu Instagram e participem do sorteio, demorou? E eu também quero aqui, pessoal, mandar um salve para o Esparta. Porque ele comprou a sua primeira faca lá na Black Store, utilizando o cupom do cachorro. A Black Store é a loja mais barata e segura para você comprar skins de CSGO no Brasil. E se você usar o cupom cachorro na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. E caso você compre, utilizando o meu cupom, tire uma print e me mande lá no Twitter que você ganhará salve em um dos meus próximos vídeos. Acha mesmo que acabou por aqui? Não, não. Vocês sabem, todos os vídeos aqui do canal que batem a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas, tem sorteio de uma linda USP Cyrex. Então, além do sorteio do Instagram, tem sorteio de uma USP Cyrex aqui nesse vídeo. Porém, para o sorteio acontecer, esse vídeo precisa bater a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas. E para participar do sorteio, é só comentar aqui no vídeo, super atualização. Flota aí os comentários de super atualização. Caso daqui 24 horas esse vídeo já esteja com 5 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório. E o comentário fixado vai levar os P Cyrex para casa, demorou? Então, vamos lá, galera. Sobre as atualizações, começando que agora temos uma grande alteração na economia do matchmaking. A partir de agora, pessoal, quando um time perde um round, cada player do time perdedor não irá ganhar apenas 1.400 dólares, mas sim 1.900 dólares. E caso esse mesmo time perca um segundo round consecutivo, o valor ganho no segundo round é de 2.400 dólares. Ou seja... Agora, quando começa a partida e você perde o pistol, não precisa forçar no segundo round, fazer eco no terceiro e comprar só no quarto. Não, fazendo eco no segundo, no terceiro round você já vai ter dinheiro para fazer um round armado. Claro que não vai ser aquele armado completo, com todas as granadas, um alpe no time, mas dá para fazer um armado com pelo menos M4 e algumas granadas. Ou então, sei lá, SMG e todas as outras granadas necessárias. É uma atualização importante que mexe bastante com a economia do game. Acho que diminui a vantagem do time que ganha o pistol, porque antes, quando um time ganhava o pistol, ele praticamente ia garantir 3x0. Se soubesse jogar direitinho, obviamente. Agora não. No terceiro round já dá para fazer um armado muito da hora, mesmo que você tenha perdido os dois primeiros. Outra mudança importante aí na economia do matchmaking foi uma alteração nos preços da AUG e da SG. O preço da SG no competitivo foi reduzido para 2.750 e o preço da AUG foi reduzido para 3.150. Então agora, provavelmente, o número de pessoas que irão utilizar AUG e SG no competitivo irá aumentar consideravelmente, pelo menos eu acho. Mas uma novidade dessa atualização está na CZ. Ela sofreu, ao mesmo tempo, um nerf e um buff. Ou seja, ela melhorou em alguns aspectos e piorou em outros. Vamos lá. O que aconteceu com a CZ? Agora, o tempo de precisão dela está reduzido. Então, se a gente for atirar aqui, segurando o spray ou simplesmente sem segurar o spray, os primeiros tiros continuarão sendo precisos, porém, facilmente ela vai perder a precisão. Agora, podemos dizer que está mais fácil pinar de CZ. Porém, caso você opte por dar alguns tiros, parar e voltar a atirar, esse tempo que você parou de atirar para recuperar a precisão, ele foi diminuído. Então, agora, mesmo estando mais fácil pinar de CZ quando você opta por dar diversos tiros em sequência, o tempo que você demoraria para recuperar a precisão dela está diminuído. Então, como eu disse, ela foi piorada em um aspecto e melhorada em outro. Também tivemos uma atualização parecida na Tech-9. O tempo para ela recuperar a precisão foi diminuído, então a Tech-9 está um pouco mais OP. É uma pistola, pessoal, que antigamente a galera praticamente só utilizava a Tech-9. Hoje, o pessoal só usa a CZ. Mas, antigamente, a CZ era praticamente inútil no jogo. A galera sempre optava por Tech-9. Porém, ela foi sendo nerfada, ela se tornou uma pistola muito estranha, muito ruim. A galera hoje, realmente, só opta por CZ. Mas, me parece agora que ela está um pouco melhor, não sei, pode ser impressão minha, talvez. Eu vou equipá-la para a TR, eu vou até pegar uma skinzinha para ela. E eu vou começar a jogar de TR com a Tech-9 para ver se ela realmente está um pouco melhor, não sei. Tivemos também, pessoal, alterações do Map Poodo competitivo. Esse mapa aqui que eu estou jogando, que é a Áustria, agora ele está disponível no competitivo. Então, dá para jogar esse mapa no competitivo. O mapa Kennels foi retirado, então o mapa Kennels não dá mais para jogar no competitivo, né? Embora ninguém jogasse Kennels. Eu acho que eu nunca vi ninguém jogando competitivo na Kennels. Temos agora, pessoal, dois novos mapas comunitários no CSGO. Dois mapas que você pode jogar no mata-mata, no casual. Eles ainda não estão disponíveis no competitivo, né? No matchmaking, porém. Porém, eu também não tenho certeza se um dia eles estarão disponíveis para o competitivo. Eu acredito que ou um ou outro, não os dois. Bem, o primeiro mapa é esse daqui, ó. Sub-0. Já faz tempo, já faz muito tempo que vem se especulando que esse mapa entraria no CSGO. É um mapa muito bacana, com matemática diferente do que a gente está acostumado. Eu irei juntar alguns inscritos em breve e farei um vídeo de competitivo nos novos mapas, né? No Biome e no Sub-0, né? Um mix, não um competitivo oficial do matchmaking. Então, fiquem ligados nas minhas redes sociais, porque em breve eu estarei chamando uma galera e eu farei um competitivo aqui na Sub-0, demorou? Eu vou andar um pouquinho aqui pelo mapa para vocês conhecerem, né? Para eu ir conhecendo também. Eu estou totalmente perdido, porque eu não conheço nada aqui. Eu tenho que estudar bastante esse mapa ainda. Mas o que eu posso dizer é que ele é um mapa muito bonito, um mapa diferente. Aqui, provavelmente, é a base TR ou a base CT, não sei. E essa daqui é a base CT, provavelmente. Ou a base TR, não sei. Eu estou perdidas, pessoal. Sem brincadeira nenhuma. Mas eu acredito que essa daqui seja a base CT, porque ela está mais aproximada do Bomb. Eu estarei mostrando também agora, pessoal, o outro mapa comunitário que entrou no jogo. E aí vocês dizem nos comentários qual vocês preferiram. O Sub-0 ou Biome. O outro mapa aí que foi adicionado no CSGO, né? Outro mapa comunitário. Ou seja, você pode jogar mata-mata, você pode jogar casual, mas não está no competitivo ainda. Vamos dar uma andada aqui pelo mapa, ó. É um mapa totalmente diferente do Sub-0. Enquanto o Sub-0 é todo escuro, todo cheio de gelo. Aqui é tudo muito claro e de gelo não tem nada. Pelo contrário, tem muito mato. Tem essa parte aqui do Sub-Solo, que é meio que uma caverna. Eu vou falar para vocês que eu não joguei nesses mapas ainda, né? Eu tenho que jogar bastante neles ainda para ver qual eu realmente mais gostei. Só que eu achei o Biome mais bonito. Eu, sei lá, gosto mais do Biome. Eu não acredito que os dois mapas entrarão para o Map Pool do competitivo. Mas eu tenho quase certeza que pelo menos um vai entrar. Principalmente porque a Cache está próxima de sair, né? Para a Remake. A Cache vai passar por um Remake gigantesco. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Vai mudar totalmente a Cache. E nesse tempo de mudança, ela vai ficar de fora do Map Pool competitivo. E provavelmente deve entrar ou o Sub-0 ou o Biome. Vamos andar aqui um pouco no mapa para conhecer. Essa daqui é a base TR, provavelmente, né? Uma base sem muito verde. O verde está mais lá para dentro do mapa. Vamos caminhar aqui até o Bombe B para ver como está esse Bombe. Como que funciona, ó. Aqui é a entrada. Aí tem que pular aqui. É isso? Não. Já estamos no Bombe B, ó. Bombe aqui. Provavelmente o esquema será fazer uma Smoke aqui. Uma Molotov aqui atrás para tirar o CT de posição. Uma Smoke aqui também, não sei. Aí os caras vão tentar plantar atrás dessa caixa. Acho que esse vai ser o padrão de entrada dos TRs aqui no Bombe B. Agora vamos dar uma olhada aqui no Bombe A para ver como que está. Ó, o Bombe A é esse daqui. A entrada principal será descendo essa escada, né? E tem que passar por essa porta. Os caras provavelmente vão Smocar, Molotovar. Dá até para tentar pegar um Pixel de Alpe daqui, né? É um Pixel perigoso, mas dá para arriscar. Enfim, é muito difícil eu sair falando. Afinal de contas, como eu já disse, eu nem conheço esse mapa, cara. Nunca joguei aqui. Tem que estudar bastante, tem que jogar bastante para ir pegando os macetes. Mas, de primeira impressão, eu achei o Bombe mais legal. Muito mais legal que o Sub-Zero. Outra atualização, pessoal, é que agora temos o som espacial no CSGO. Som espacial. Sim, você sabe o que é isso? Vamos supor que eu esteja jogando competitivo e esse carinha aqui seja um amigo meu, um cara do meu time. E aí estamos indo juntos em direção àquela porta. Porém, eu estou na frente e ele está atrás de mim. Bem lá atrás. Caso ele fale no VoIP, me chame no VoIP, eu não vou escutar simplesmente ele falando. Não, eu vou escutar ele falando lá atrás. É um som espacial. Então, por exemplo, se ele é meu amigo ou inimigo e eu estou dando tiros aqui, por exemplo, ele vai escutar que os tiros estão vindo aqui de trás. E agora, se eu estiver andando naquela direção e ele estiver atrás de mim e ele falar alguma coisa no VoIP, eu vou escutar como se ele estivesse falando lá atrás. Acho isso muito bacana, deixa o jogo muito mais realista. Provavelmente, de começo, nós vamos estranhar essa função, mas ela não é obrigatória. Você tem que ativá-la. Eu imagino que seria essa opção aqui de VoIP Positional nas configurações de áudio. Então, vamos habilitar sim. E aí vamos ver se esse negócio é estranho ou se ele é daorinha até. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí falando sobre atualizações no CSGO. Lembrando que aqui no canal eu posto vídeos todos os dias às 19 horas. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. Peço que, por favor, caso você seja novo, se inscreva no canal e ative o sininho. Tem uma meta pessoal aí, né, de chegar a 200 mil inscritos até o fim desse ano. Tenho certeza que eu irei conseguir. Mas pra isso, eu preciso muito, 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 muito do apoio de cada um de vocês. E é isso aí, manos. Eu e o Rion vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro com 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho